Enquanto eles estão lá de shortinho, de bermuda, no calor, no mar, no sol, eu tô aqui gripado, menos 3 graus em São Paulo. Frio, frio. E aí, rocambollers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole. Se você já conhece a gente, aí galera, se não conhece ainda, aproveita esse momento, se inscreve no canal, deixa o seu like e segue o Instagram do canal Rocambole, que tá tendo muita novidade por lá, eu sei que você vai gostar. A segunda temporada de Outer Banks, série teen, de aventura, original Netflix, estreou no dia 30 de julho e continua cheia de acontecimentos, né? É obstáculo atrás de obstáculo, briga, explosão, tiro pra cá, tiro pra lá, tesouro perdido, até jacaré rolou nessa temporada. Acontece de tudo nesses 10 episódios e eu acho que essa é ainda mais agitada que a primeira. Nesse vídeo a gente vai comentar a segunda temporada, falar sobre o que mais chamou nossa atenção e falar também sobre o final, então é principalmente pra quem já viu a série, se você não viu ainda, vai assistir e depois volta. A temporada começou com o grupo dos Polk separados, de um lado tava o JJ, a Kiara e o Pope, do outro tava o John B e a Sarah, e aí já tava rolando aquela expectativa pelo reencontro deles, né? Ainda mais porque o pessoal achava que o casal tinha morrido. Então só aí eu já fiquei mega ansioso pra descobrir como é que eles saberiam dessa notícia, como é que seria esse reencontro, e a cena dos três recebendo as mensagens e se dando conta de que o John B tava vivo foi muito legal, a reação deles foi extremamente genuína. Isso porque rolou uma emoção mesmo, a gente se importa com as conquistas deles, a gente se conecta com esse grupo de amigos, torce por eles o tempo todo e isso é um mérito muito, muito grande da série. Eu também acho, porque por mais absurdas que sejam algumas situações às vezes, eu tô lá feito um trouxa, acompanhando, torcendo por eles, e no fim das contas eu adoro esses personagens. E essa coisa de formar grupo em série nem sempre dá certo, né? Depende muito da energia que vai ser construída ali, da química, de todos juntos. É, tá cheio de série por aí que a gente não tá nem aí pro grupo, né? Acaba se interessando mais por um ou pro outro individualmente, e Outer Banks consegue estabelecer muito bem o grupo em si. E aí a metade da temporada ainda foi focada no rolê do ouro da primeira, mas depois quando a gente começa a conhecer a história que tá por trás da Cruz de Santo Domingo, do Denmark e tudo mais, esse plot acaba ganhando muito mais espaço, e a segunda metade da temporada é sobre a Cruz, e não mais sobre o ouro de antes. E claro que essas duas coisas estão conectadas de alguma maneira, mas o final da segunda temporada é sobre quem fica com a Cruz. O ouro fica meio esquecido porque ele tá com o Ward, sabe Deus onde é que ele enfiou esse ouro, mas lá na frente ele com certeza vai aparecer. Mas com o rolê da Cruz, algumas coisas acontecem, e a primeira delas é a apresentação de novos personagens, né? Entram a Carla, o Rainfield. E sinceramente, gente, eu não me importei muito com eles não. São vilões chatos de acompanhar na real. Nem o nome você lembrou. Tive que pensar aqui. É que o Ward e o Rafe, eles são interessantes, a gente acompanha a história deles desde lá de trás, né? Aí essa Carla e esse outro cara aí aparecem e ficam só perseguindo os meninos, mas meio que foda-se. E a coisa da cura da Carla vai continuar numa terceira temporada, a gente já sabe, isso se a série for renovada, né? Mas eu acho que vai. Mas se ela se tornar de fato uma vilã importante pra série, eu gostaria de conhecer mais essa pessoa, de conhecer mais a história dela, sabe? Que doença é essa que ela tem? Como é que ela ficou tão machucada? O que o Ward fez com ela? Aí outra coisa que acontece com o plot da Cruz é o Pope ganhando muito mais espaço na série. Porque a Cruz tá totalmente ligada à família do Pope, à ancestralidade dele, ao Denmark, ao período da escravidão, enfim. Então é óbvio que o Pope ia ganhar mais espaço nessa narrativa e eu acho isso muito bom. Eu saí da primeira temporada com a sensação de que o Pope era o que eu menos conhecia, sabe? Eu sentia que ele ainda tava muito preso naquele clichê do estudioso do grupo e não passava muito disso. Mas agora não. O Pope é uma figura super importante pro grupo e pra história. Mas voltando um pouco ao assunto dos novos personagens, a gente precisa falar sobre a Cleo. A Cleo, gente, eu amei muito ela. A Cleo com absoluta certeza foi a melhor adição do grupo e mesmo que ela não esteja presente em todos os episódios, eu tenho certeza que os roteiristas estão investindo nela lá pro futuro. O final confirmou isso, né? Mas depois a gente fala sobre a Cleo como uma Pogue. Deixa eu falar uma coisa que eu tava achando um sarro nos primeiros episódios, que foi o Topper como figurante. Pra mim, podia ter ficado assim, né? Teve uns três momentos que ele só aparece, dá uma olhadinha, reage alguma coisa. E eu fiquei pensando, gente, será que chamaram o ator pra fazer isso e acabou? Ah, esse é um personagem, blé, sabe? Tipo, nada a ver eles tentarem forçar essa redenção. Tudo bem que nesse meio tempo aí ele consolou a Sarah e tudo mais, mas tentar meter ele nesse triângulo amoroso, colocar ele como uma opção pra Sarah, nunca acreditei nisso. É, não cola. Ele é um personagem chato e bem em qualquer coisa mesmo. Se ele sair da série, não vou sentir nem falta. Mas tem uma coisa, o John B. tava um pouco menos cativante dessa vez também, você não achou? Ah, tava um pouco, mas pra mim tem total relação com o que o personagem tá vivendo nesse momento. Ele perdeu o pai, ele tá sendo perseguido, foi preso, perdeu o ouro. Com tudo isso é meio que impossível ele tá radiante, assim, né? Que era uma marca registrada do John B. na primeira temporada. E outro assunto agora, o episódio que menos me interessou foi o episódio 7, que é bem focado no término ali, nos conflitos de casal, o término do John B. e da Sarah. Eu sempre fico meio irritado com essa necessidade de sempre arrumar briga entre os casais, sabe? Nisso eu concordo totalmente, porque é bem nítido, né? Bora dar um jeito de fazer esse casal brigar pra depois dar um jeito de fazer eles voltarem atrás pro público ficar feliz com a superação do casal. Eu vou te devolver o pedaço de bandana rasgada que você me deu. Mas para, é fofinho o rolê do trapinho que eles ficam dividindo. Eu achei fofo, gente. Me pega. Mas enfim, eu não curti muito esse negócio da Sarah ficar chateada com a reação do John B. ali na hora da morte do Ward. Porque, porra, o cara já tinha feito tanta coisa, matou o pai dele. Então é óbvio que o John B. não ia ficar triste pela morte do Ward. Ah, eu entendo dos dois lados, eu acho, gente. Porque eu entendo o John B. não conseguir lamentar essa morte, porque, porra, o cara ferrou com a vida dele. Mas também entendo a Sarah precisar de uma reação diferente na morte do pai, sabe? Tipo, é o pai dela. Não, ok. Naquele momento ela tá magoada, ela tá ferida. Mas eu acho que ela não tinha como cobrar essa reação diferente do John B. Sabe? Tudo bem, é legítimo, ela tá sofrendo. Mas aí cobrar dele, depois de tudo que o Ward tinha feito pra ele, eu acho um pouco demais. Ah, então. Mas eu nem senti tanto essa cobrança. Eu acho que ela só quis se afastar. Tipo, não tô conseguindo lidar com a sua felicidade pela morte do meu pai e eu vou ficar na minha. Tá bom, estamos de acordo. Vamos pra outro assunto. Eu já sei o que eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa que me estressou no final da temporada, que é... Que tanto de empecilho que teve pra esse povo. Pra tudo que eles iam fazer. E bate o carro, e enfia a combi na lama, e o pai do JJ aparece do nada. Um jacaré. Gente, enfiaram um jacaré do nada. Não, pera lá. O jacaré foi bem difícil de defender, né? Não deu pra aquela. O jacaré tá lá puxando o John B várias vezes pra baixo, e do nada ele aparece com uma mordidinha na perna. Ah, tava puxando como? Com a pata segurando assim? Alter Banks tem muita coisa absurda, exagerada, sem sentido. Uns clichês de história de aventura, mas a gente ama mesmo assim. É, é bem isso. Mas se for parar pra pensar, nada tem sentido, né? Cinco adolescentes fazendo tudo isso que eles fazem, mas eu tô bem de boa com essa história. Me divirto do começo ao fim, então tá tudo bem. É uma série teen, de aventura, e acho que a principal função é o entretenimento. E isso ela faz. Eu me sinto bem entretido. Fora que é aquilo que o JJ fala, né? Coisas estúpidas têm resultados positivos o tempo todo. De tempo, poeta. Essa frase tem muito sentido. Agora a gente vai comentar algumas coisas sobre o final e sobre a resolução da temporada. Começando com o Ward vivo. Eu particularmente não gostei disso. Achei que ele devia ter explodido no barquinho. Mas você não gostou em relação a escolha do roteiro ou por não gostar do personagem? Ah, porque tem coisa que é meio difícil de engolir, né? Ele entrou no barco ali, o bagulho explodiu, aí depois ele deu um jeito de sair por baixo, mergulhando e tudo mais. Gente, mas eu tava prevendo isso e ele não me deixa mentir. Na hora que explodiu ele falou já, hum, não morreu. Eu já fiquei imaginando que ele tinha, de algum jeito, saído por baixo. Mas voltou do mundo dos mortos só pra atazanar a vida dos outros, né? O cara insuportável. Ele já fazia isso o tempo todo. E já no começo dele do último episódio, a gente tem uma outra informação muito importante, que é a Cleo no navio. Eu vibrei quando vi que ela tava no navio. Eles tentaram disfarçar, botando ela no meio de uma fumaceira com boné, assim. Poxa, quem engana quem, Outer Banks? Mas eu fiquei muito feliz dela ter voltado. Eu já queria que ela tivesse ido embora junto com a Sarah e com o John B antes. Mas não rolou, né? E o Rafe falando que quer ser um cara melhor como o pai? Ô, meu anjo. Não tinha ninguém melhor não pra escolher como exemplo, Rafe. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre ele, porque rolou uma super virada do Rafe da primeira temporada pra agora, né? Porque, ok, na primeira temporada a gente via ele com um menino rico, babaca, que tava lá estorvando a vida de todo mundo. Mas agora foi pra um outro nível o rolê. É, ele desenvolveu um transtorno ali, né? Sei lá, ele tava doentinho, real. É, e no começo eu achei um pouco esquisito, mas depois eu fui comprando a ideia. Porque eu acho que o ator mandou bem, assim, também. A gente já tinha falado que o ator mandava bem na primeira temporada, né? Ele cumpria muito bem o objetivo de deixar a gente com ódio dele. Exatamente. E aí o principal plot do final da temporada, quem que ia ficar com a Cruz? A gente viu que ficou com o Ward mais uma vez, porque o Tesouro já tá com ele. Eles já não ficaram com o Ouro, já não ficaram com a Cruz. E aí, galera? Eles só vão se fuder? A série precisa continuar, né, meu anjo? E eu concordo que é muito mais divertido acompanhar eles passando perrengue do que eles milionários resolvendo problemas. Mas eu preciso que eles ganhem em algum momento alguma coisa. Ah, eles ganharam. Eles ganharam uma coisa muito mais importante que a Cruz e que o Tesouro, que é a Cleo. Hum, pra fazer casal, pra formar três casal numa ilha perdida ali. Ele não gostou do final, gente. Ele só reclamou do final. Não, pera lá, pera lá. O que eu não gostei foi o que fizeram com a Kiara. Ela era apaixonada pelo John B, agora se envolveu com o Pope. Aí não quis mais o Pope. Aí agora vai ficar com o JJ. Aí botam a Cleo pra ficar com o Pope e a Kiara com o JJ. Eu achei nada a ver esse movimento. É porque eles tentaram rapidamente organizar o rolê ali pra ficar três casais bonitinhos, né? Só que no fim das contas, a Kiara tem uma química com o JJ que é além, na verdade, do rolê amoroso. Eles se dão muito bem, eles têm uma troca ali muito legal. Então, mas aí pra mim enfraqueceu um pouco a Kiara. Eu acho que ela ficou meio perdida nessa temporada sem saber o que fazer em momento nenhum, sabe? E lá na primeira temporada, eu achava a Kiara uma personagem muito interessante. Só que quando a Sarah entrou, a Kiara meio que ficou apagada. E eu acho que aqui aconteceu de novo a mesma coisa, o que eu acho uma pena. Ah, eu não sei se eu acho que ela ficou apagada. Eu entendo essa frustração em relação à confusão amorosa dela. Mas que ela ficou apagada, eu acho que eu não concordo, não. Mas a coisa boa é que eu acho que também o Pope com a Cleo vai dar jogo ali, viu? Eu acho que vai rolar. A Cleo tem uma personalidade, no mínimo, interessante, né? Ela vai dominar o Pope, eu acho ótimo. Aí o fim mesmo da temporada é a Carla indo lá encontrar o pai do John B. vivo. E ele sabe onde tá o manto. E aí a gente tinha acabado de ver o Ward voltado do mundo dos mortos pro pai do John B. voltar também do nada. Eu acho que corre um risco de daqui pra frente começar a banalizar muito essas coisas. De acontecer um troço só pra causar um impacto e depois mudar de novo. Acho que pode ficar meio forçado. Mas por enquanto tô aceitando, viu? E o que ficou pra mim é a primeira temporada foi sobre o ouro, a segunda foi sobre a cruz e a terceira vai ser sobre o manto sagrado curador de doenças. Aonde vai depois disso? Não sei. E na real a gente tá aqui falando de terceira temporada o tempo todo, mas gente, não tá renovada. Não tem nenhuma informação oficial sobre isso. Existe só um desejo dos criadores de ter mais duas ou três temporadas. Eles já falaram sobre isso. E não tinha um rolê de uma outra série dos mesmos criadores e blá 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 blá? Então, estão saindo algumas informações sobre isso, de que os mesmos criadores estão desenvolvendo uma nova série ambientada nas montanhas Blue Ridge, que são citadas nessa temporada. Que é aquele acampamento que os pais da Kiara querem mandar ela. É. Aí a gente não sabe se essa nova série pode ser um spin-off sobre esse acampamento, ou é uma coisa totalmente nova. Mas eu achei estranho eles colocarem o folhetinho ali, mostrarem aquilo e tal. Tipo, é um novo lugar, é um novo ambiente. O que vai ser feito lá? Então, pra resumir a temporada, eu me diverti muito. Essa mistura de jovens vivendo a vida doidada, fazendo um monte de merda, mas ainda assim com o senso de justiça, super me pegou. Eu gosto muito, mas muito mesmo do elenco. Eu acho que os cenários também contribuem completamente pra essa história funcionar. Então, no final de tudo, o que fica pra mim é que a série é muito assertiva. E aqui, eu preciso admitir uma outra coisa. Eu adquiri um novo amor platônico. JJ, tô contigo. É aí mesmo. Eu vou usar meu tempinho de opinião resumida pra falar de duas coisas que eu acho que são super importantes e que fazem a série funcionar. O carisma dos personagens e dos atores e o roteiro ágil que sempre traz novidade e que tem um gancho sempre de um episódio pro outro. Essa série, gente, seria um desastre se os personagens fossem chatos ou se o elenco fosse sem graça. Isso faz toda a diferença. E o roteiro, por mais absurdo que seja, às vezes, tá sempre empenhado em movimentar as coisas. Eu amo a Alter Banks, apesar das falhas dela. Amo mesmo e fico aqui na torcida pra mais temporadas. JJ. A gente já concordou da primeira vez. A gente tinha falado que na primeira temporada era o John B. E agora a gente passou os dois pro JJ. É porque essa temporada ele veio com mais personalidade, né? Ele mostrou um lado mais divertido. Todo o rolê das frases de efeito, dos planos dele. E ele também tem o rolê da fragilidade, né? Acho que ele transida muito bem entre esses dois estados. Meu amor platônico, JJ. E você não ia falar mais nada? Você falou 12 segundos, amor. Muita coisa. Ai, você nunca entende a proposta desse momento. Tá brigando comigo porque eu tô falando bem do que é o JJ. Esse momento é pra ser rápido. Ele sempre anda a falar. O meu é JJ, gente. É isso. É o tempo que me sobrou. Ward. Ai, nossa, eu mataria uns três. Mas eu acho que o Ward precisa estar morto e enterrado. Porque ele é o cabeça ali. Ele movimenta a cabeça do Rafe. Ele faz várias coisas acontecerem. Então, é isso. Eu vou matar o Topper porque eu acho ele insuportável e inútil. Ele não faz diferença nenhuma nessa série. E o nome já é um erro, né? Topper. Topper. Então é isso. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Segue o Instagram do canal Rocambole se ainda não seguiu. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E deixe o seu like pra ajudar a gente a crescer o nosso canal. Ganha bastante dinheiro e continua muito tempo aqui. E diz pra gente nos comentários o que você achou da segunda temporada de Outer Banks. E qual é o seu personagem favorito. Até o próximo vídeo. Tchau.